Eu acho que depois da luta incrível que foi Saitama vs Garou, eu acho que está todo mundo empolgado para o combate final entre Saitama e God. Mas e se eu disser pra vocês que Saitama e God já lutaram? O QUÊ? Agora pensa comigo, pensa em mim. Vocês se lembram que quando Saitama foi para a lua de Júpiter com o Garou, ele próprio disse que teve um déjà vu? Rapaz, você sabe o que é déjà vu? Não, não é aquele filme do Dancer Oastron, aliás é um filme máximo. Déjà vu, pra quem não sabe, é um termo francês, déjà vu, tem que falar assim ó, vu, vu. Déjà vu é um termo francês que significa já vi. Ou seja, é a impressão de você já ter visto alguma coisa. Você já teve um déjà vu, não viu? Não teve? Provavelmente você deve ter me visto em outro vídeo, só um déjà vu. Não, não deu um déjà vu porque eu não fiz um vídeo exatamente igual a esse. Então por que que o Saitama teria um déjà vu em Júpiter? Como pode isso? Resposta mais simples de todas. Porque ele já teve lá antes, provavelmente na luta dele contra o God. Agora sim, a gente tomei ajuda. Pfff, porra. Essa teoria foi maneira, galera. Se o Saitama se tornou o cara mais forte do universo, sem limitador e sem cabelo, não é porque ele fez sem flexões, sem abdominais, etc. Não, nada disso. O Saitama ficou forte demais e se tornou uma ameaça pro God. O God, com os juts da conversinha lá, mandou o Saitama pro passado depois de uma luta que devastou o planeta todo. E foi isso que quebrou os limitadores do Saitama do passado. Vocês percebem? Todas as possibilidades que se abrem quando a viagem no tempo é inserida dentro da obra. Pode até ser que o One Punch Man esteja num looping temporal. Ou seja, o Saitama lutou contra o God, voltou no tempo, se fundiu ao Saitama do passado pra no futuro ele derrotar o God. Voltar no tempo e recomeçar todo esse processo de novo. Um ciclo, ok? Sem fim. Ou seja, um paradoxo. O Saitama só tem poder porque ele teve poder lá pra frente e ele trouxe o poder de volta e nunca teve um início desse poder. Imagina quantas vezes já pode ter acontecido esse ciclo, sabe? E por isso que o Saitama é tão forte? Não dá pra negar que sim. Essa possibilidade existe, eu vou falar pra vocês. Lógico, pra mim é uma coisa que a viagem da nossa cabeça aqui desse lado, tá? Mas se acontecer isso, se isso tiver no mangá, vai ser uma história genial. Mas assim, genial absurdamente. E sempre dá pra pensar, faz tanto sentido, de repente, o momento que tá o planeta agora no presente do anime, pode ser algo bem lá pra frente, bem no futuro. Já passaram muito tempo, né? Porque você pode ver que o planeta é todo diferente, parece que é um continente só. E ele pode já estar voltando justamente pra esse tempo, pra esse momento. Por isso que existem esses monstros e tal. Cara, isso seria fabuloso se o mangá mostrasse isso. De explodir cabeças, hein? Sua cabeça explodiu? Não, Pedro, minha cabeça tá intacta. Para, rapaz. Pô, deixa... Entra na essência da parada.